Seis a seis é quem? Eu quero que vocês respondam aí, viu? Seis a seis é quem? Ah, também meu, dia não jogou muito, viu? Meu Deus, é tudo errado jogar no... Entendi. Não, viado, não! Puxei o Dini, porra, vem, pega, quero ver se ele pega aqui, cagou. Tiro! O gay, ele cagou o gay, juro pra tu, gay.